E aí, tudo bem com você? Ô vizinha! Opa, acordei a galera de Alfredo Chaves agora É o seguinte, estou hoje aqui com a Chiquinha Tomar aqui com café com leite E hoje eu vou com a Chiquinha Eu vou subir a rampa Vamos chegar até a rampa lá de Vô Livre Eu fiz esse caminho com a Catarina Olha, aqui nós temos a prefeitura de Alfredo Chaves Aqui um copo de café com leite Está chovendo agora Já pedi um pão com ovo, está certo? Então acompanha essa aventura Catarina já foi Aí a Chiquinha ficou com ciúme Eu peguei e falei assim Catarina, fica em casa Que hoje é a vez da Chiquinha Agora eu fui te falar uma coisa, está queimando aqui o dedo Então acompanha essa reportagem Está chovendo Mas a Chiquinha está empolgada Eu vou fazer esse vídeo especialmente para você Olha, aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora Aparecida Tem uma capela E agora a gente segue nessa direção Praticamente lá em cima A gente não consegue ver nada E é para lá que nós vamos E você acompanha com a gente E aí vovô Oi Théo, eu estou sentindo frio aqui Théo Oi Théo, eu estou com frio Ah, seu velho friento Oi Théo, você me respeita Théo, eu estou com frio Théo Théo Olha que bonito É isso aí, vovô Olha Está vendo aí? Esse é o charme Vamos que vamos Estamos em Alfredo Chaves A terra da banana e do leite Fica no Espírito Santo Olha só, aqui na beira da estrada Deixaram até um cacho de banana Ponto de apoio Esse é um novo ponto de apoio aqui Está boa a banana? Luxo demais Chegou na hora certa Na hora certa, né? Olha aqui Muito bom Dá uma vitamina Ainda tem morro O pedal organizado é assim É lanche, água Tudo na beira da estrada Fica combinado Isso tudo a natureza nos proporciona, né? A gente chega aqui no cantinho Ela já proporcionou um cacho de banana para a gente Água, prazer Paisagem linda, exuberante Isso aí Está te esquecendo para mim, né? Com certeza Por favor Merece, né? Obrigado Eu fico muito feliz Gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar vocês subir o morro E vou comer esse cacho de banana todo aqui Ó Eu sei que tem a bananinha verde Mas não tem problema não Se encontrar um cacho de banana assim Dando sopa no meio da estrada Meu amigo dono da banana Ó Estava aqui, tá? Pelo amor de Deus, hein? É porque essa região aqui Tem muita banana aqui Como disse ali o O Júnior É um ponto de apoio Tem mais Tem mais aí, ó Tem mais Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo? Olha só Água, água O que é? Esse é um bebedor gigante É um bebedor gigante Olha Que legal Chiquinha, sua maluca Ô, sua maluca, Chiquinha Pelo amor de Deus, Chiquinha Ó Ah, Chiquinha Desse jeito não, Chiquinha Ô, Chiquinha Eu parava ela aqui, hein? Senão ela tinha ido Ô, Chiquinha Você parou, né? Parava ela aqui, senão ela tinha ido Ô, Chiquinha Pelo amor de Deus, Chiquinha Assim ela me mata o coração Ela quando vê morro Vê morro Ela quer disparar Ó Gente, valeu aí Eu vou te dar uns tapinhos Dá um tapinho em você Danadinho Sua maluca Doida Bora Vou dar um susto agora, pessoal Olha só onde que eu tô me enfiando Escondei aqui E quando eles passarem Eu vou dar um susto Eles vão passar aqui, ó Olha que dia lindo Ô, Deus, eu vou matar a Tereza do coração Cala a boca, vovó Ou então me respeite Cala a boca, vovó Eu vou ter esse cara lá, Tereza É muito vermelho Tá falando só de vermelho Ô, porra Ô, caramba Tereza Tereza Por favor Eu tenho medo, hein Ah Ah Vezinho É Eu bem que eu tentei Eu tentei, mas Eles são bravos, guerreiros, corajosos E lá segue para a rampa de voo livre Com a graça de Deus Vamos com Deus Vamos que vamos Olha o visual, gente Obrigado a você que tá acompanhando o vídeo até o final Fica com a gente Vou empurrar um pouquinho a Tereza aqui, ó Bora, Tereza Olha Olha só Olha o visual, gente Aqui a gente faz um vídeo Mostrando a alegria da galera que faz pedal E vamos em frente Temos aqui a capela de Santa Terezinha E aqui já dá para mostrar para vocês um pouquinho do vale No outro vídeo que tem no canal que eu fiz com a Catarina Você tem outras imagens Aqui são outras imagens Que você ainda não viu Então Mais uma vez Olha o vale Que coisa maravilhosa Muito bananal Olha que coisa gostosa Bonita, abençoada por Deus Ali está a Chiquinha E aqui está a capela de Santa Terezinha Coisa linda Vou entrar aqui na capela de Santa Terezinha Olha, tem um lago aqui do lado Olha, a árvore florida E ali está a minha amiga Tereza Ela falou o seguinte Que ela não pode ver uma igreja Parabéns Tereza Olha, é uma parada, né? Para tirar uma foto, né? Vai Olha, agradecer também, né? Muito lindo, né? Tudo arrumadinho Olha, a capela de Santa Terezinha E aqui, olha só Você vem adorar a Deus E ainda Você pode contemplar Esse lago Muito bonito Hum Essa não dá dor de barriga, não Hum Ela chegou ontem aqui Mas é de nascente Obrigado, tá? Nada Ela veio da chuva Não, né? É da nascente mesmo, né? Nascente mesmo É direto da nascente Da nascente, olha Eu só fugi um pouquinho aqui de capim Já tô abastecido de água E vamos em frente É da nascente Chegamos aqui na comunidade Boa Vista Mostrar pra vocês aqui o campo de futebol Olha que campo maravilhoso Aqui tem uma mercearia Tá vendo? E olha a famosa aranha Essa é a famosa aranha Que você encontra aqui No interior, tá vendo? Essa é a famosa aranha Olha, tem até Isso aqui é o quê? Isso aqui? Esqueci o nome desse bicho aqui Qual o nome disso? Rabanete Rabanete, né? Rabanete Tem um botijão de gás Aqui é a igreja Eu já apresentei a festa aqui, galera Estou pertinho da rampa Vamos nessa, hein? Chegamos aqui na mercearia dona Sente só Sente só Que torresvinho O que que é isso? Eu vou ter que tomar uma Vai tomar uma, né? Olha, esses copos aqui, olha A galera já tomou aqui Vamos experimentar aqui o torresvinho, olha A caninha, vamos ver se ele vai fazer cara feia Seu Romil, toma aí, toma aí Quero ver se vai fazer cara feia Ele é doizinho É doido Depois que cresceu, eu fico assim doido Vai lá Vai lá, seu Romil Quero ver se você faz cara feia Olha, o torresmo está maravilhoso, hein? É bom, né? Vamos lá Rapaz, ele não fez cara feia Ele simplesmente, ele fez biquinho Ganhou um bombom Vamos lá dançar Isso, dança com o meu dom Vem cá, meu tempo Doutor Speed, muito obrigado pelo bombom De nada, de nada Você não vai comer o que? Oiteu, por que ele está rindo? Eu vou comer o torresmo, tio Oiteu, moça e bombom Torresmo macio Alipim Faz manteiga Muito bom Vale a pena separar aqui, ó Merceria dona Fica aqui na comunidade de Boa Vista Alfredo Chaves Você que está vendo esse vídeo Pode falar, ó Estive aqui Estou aqui Porque o Théo Miranda Mostrou pra gente o vídeo Estou conhecendo agora Olha, coisa maravilhosa Comi um torresminho Uma empinha A barriga pesou Eu vou, Chiquinho Vou abandonar você agora Eu vou de aranha Vamos lá, vai eu e o Júnior Vamos lá Olha, meu amigo Miranda Olha Rapaz, que torresminho bom, hein Luxo, luxo Luxo Agora, eu posso fazer Ó, a chave está aqui Vem, liga essa bagacinha Ligar? Tem certeza? Não, lá, lá Me embriar, hein Caraca, tem um gás aqui Rapaz, vai explodir Isso aí, você está é doida Vai, vai, vai Fala sério Eu vou com a Chiquinha Gente, ó Valeu, eu vou embora Chiquinha não tem gás O gás dela é natural Corre, Chiquinha Corre, sua maluca Corre, Chiquinha Corre, Chiquinha Eu vou explodir, Chiquinha Ei, meu Deus do céu É o seguinte, ó Estamos aqui em Boa Vista E agora você tem duas opções Quando eu fiz o vídeo com a Catarina Eu segui nessa direção Pra chegar na rampa Só que hoje Eu vou fazer esse caminho Que é mais rápido E você, claro Vai acompanhar com a gente Olha a rampa Muito linda Olha que vale maravilhoso Esse é o novo caminho, né Que eu estou mostrando aqui pra vocês Diretamente aqui de Boa Vista E tenho certeza que Chiquinha Está encantada, feliz Bom, lá você já vê o mar Lá no fundo Só que a gente vai sumir ali no mirante Tá vendo? Galera deu uma paradinha ali Pra tirar aquela foto E a gente continua O nosso trajeto Oh, vizinha Chegamos aqui na rampa de voo livre A Chiquinha E você já viu o marge aqui da rampa, né Hoje o tempo está nublado Graças a Deus Olha só Esse é o visual Tá caindo agora uma serração neblina E a gente Traz mais esse vídeo Especialmente pra você Então se você acompanhou o vídeo até agora Atenção para a senha Torresmo Torresmo é a senha Se você acompanhar o vídeo até agora Grande abraço E até a próxima reportagem Dois dias depois De estar presente nessa reportagem Que você acabou de ver agora Eu voltei aqui Com um novo grupo Aqui na região de Da rampa de voo livre E só pra mostrar pra vocês Quando não está chovendo Você já tem Outro visual Que você está vendo agora Nessas imagens Olha só Hoje o tempo Está com sol maravilhoso A Chiquinha está ali Olha só Muito legal Essa Chiquinha Dois dias depois Ela quis vir aqui na rampa Então é isso aí Nós estamos aí pra Pra de alguma forma Mostrar um pouquinho Do Espírito Santo Toda a região De presente Pra você Rampa de voo livre Em Alfredo Chaves Beijo grande Valeu Vai ter um voo agora aqui Inclusive aqui tem o instrutor Passando as informações E para Para a moça Que vai fazer o seu voo Qual a informação que você passou Para ela ali Para ela prestar atenção Na hora que for puxar Para poder puxar no momento certo Porque ele ainda vai abrir o parapente Depois que ela abrir o parapente É que ela vai decolar Diferente do paraquedas O parapente só sai da montanha aberta As condições hoje são boas Para ela sim Para mim está muito perigoso E aí Aí ó Rajada mais forte Vamos abrir ele Ok ó Essa andada pra trás Foi antecipada Tá vendo como é que ele ficou Não 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 Agora você tem que se virar Junta para cima E toca para trás Ó Isso Ganha rampa de volta E toca para trás Se inscreva no canal Se inscreva no canal